Fala aí galera, segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o Kriptotab, 10 celulares minerando, aumentei o número de máquinas, porque computador gera e sobe mais rápido o Satoshi do que os celulares. Fizeram a pergunta para mim, no final estou respondendo se é válido ou não entrar com o código que a gente deixa aqui embaixo para você começar usando. Sim, vale a pena. Tem uma diferença de 1% a 3%. No final eu mostro os números porque eu instalei sem código e instalei com código numa mesma máquina, numa AMD, que está lá no canto, para vocês verem a diferença. Hoje não vale a pena minerar Bitcoin no Kriptotab apenas no celular. Tem que ser uma coisa muito longo prazo. Aqui eu estou montando, montando ainda e avaliando para ver o que é válido. Estou usando o 2X, estou botando a imagem e as fotos de como eu comprei pelo Google sem gastar um centavo. Vou mostrar para vocês, respondi algumas pesquisas do Google, acumulei um valor que eu não conseguia trocar, comprei o Kriptotab com esse valor que eu não conseguia sacar e comprei o 2X válido por um mês. No final desse um mês eu vou fazer a avaliação se realmente, se em cima dessa operação eu compro o 10X ou não, que hoje está R$254. Galera, espero que esse vídeo ajude vocês. Agora no finalzinho do vídeo, mostrando para vocês as outras dúvidas. Fala aí galera, só que tirando a dúvida do Felipe Caetano, eu estou minerando hoje, dia 28 de abril, são 8h56 da manhã, com essa máquina que é um AMD A4 com 8GB de RAM. Montei exclusivamente para minerar no Kriptotab. Vou mostrar aqui, você pode ver que ele está, estou com 42 pessoas na minha rede, muito obrigado a todos que usaram meu código, está aqui embaixo, usem, por quê? Você pode ver que ele está girando entre 300 e 304, chega a 311, 317. Eu vou mostrar para vocês a diferença com a... E a diferença aqui em Hertz, para quem usa o código. Está aqui, eu mostrando a diferença para vocês, vocês podem ver. Olha, a mesma máquina, tá? AMD A4, 4000, APU, 8GB de RAM, a mesma máquina. O que eu fiz? Coloquei aqui, olha, para vocês verem a diferença. Aqui, com a afiliação, usando o convite, ele girou uma média de 1 a 3% melhor. Como assim? O numeral aqui, vocês podem ver, está aqui batendo 411, é só aguardar um pouco, ele gira igual. Só que ele mostra uma média de 1 a 3% maior. Provavelmente, é o cálculo que a gente estava fazendo aqui na loja, que a gente viu, que fez exatamente o quê? Que é o que paga para você... Você minera um pouco a mais para poder pagar aquele bônus ou o simples fato de estar afiliando alguém. Então, mostrando aqui para vocês, está batendo 28, 430, 428, 431. Tem hora que aqui chega a bater 450, 60. Mas está na casa de 420 a 30 no momento, tá? São vários cálculos 500, processador, memória, a internet. Então, a gente deixou bastante tempo ligado, mostrei só, só filmei um pouco a outra hora. Igual agora, estou filmando só um pouco. Essa dúvida é de Neil Félix. Ele perguntou que aparece o timer, aparece um tempo. A cada 3 horas, você tem que confirmar para continuar a mineração do celular. Então, a cada 3 horas, aparece, você vai ter que ir lá, confirmar onde tem faixas de pedestre, paquímetro. Por enquanto, eu ainda não achei o aplicativo para poder burlar isso. Quando a gente achar, a gente vai avisar. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, os 10 aparelhos, eles ficam minerando em horário comercial. Aqui é uma loja, no horário comercial, enquanto tem gente na loja, a gente vai lá, aperta, reinicia por umas 3 horas e mantém a cada 3 horas no horário comercial. Fora isso, período da noite, não está minerando. Deixando bem claro, aqui você está minerando nos celulares, no período do dia. Dicas do Cacá, disse que pesquisou por muito tempo, disse que para mineração, ou você tem super máquinas, resumindo, super máquinas, ou não vale a pena. Concordo, por quê? Isso aqui que eu estou montando, não é mineração em GPU, em placa de vídeo. O CryptoTab minera em nuvem, ele usa o seu dispositivo para minerar. Eu ainda estou fazendo o levantamento exato. Depois de um mês, eu vou ver a diferença na conta de luz. Cada celular dá uma média de 5 a 7 reais a mais, ficando 24 horas ligado. Aqui só fica ligado no horário comercial. As máquinas, a gente só deixa ligado. Já que a gente faz uso das máquinas aqui, na loja, para impressão, para software. Tudo que a gente faz, a gente precisa de computador. Os computadores ligados, eles já ficam ligados durante o dia. Então, já que estão ligados durante o dia, a gente coloca para minerar. Óbvio, montei um A4 para poder fazer uma parte desse vídeo. Coisas pontuais, que eu vou deixar ligado sim, o que eu consegui montar ou adquirir a mais. No horário comercial, vou deixar ligado para ver a diferença em um mês. Igor Ribeiro dos Santos colocou que... Depois de muito tempo, viu que realmente não vai a pé no CryptoTab e vai pegar alguns celulares que ele disse que está parado e vai colocar para minerar também? Galera, esse aqui eu estou tirando as dúvidas sobre o CryptoTab. Eu estou editando um outro vídeo que eu vou falar sobre celulares e como sim os celulares hoje estão fazendo um valor a mais. Não é no CryptoTab. Eu estou minerando de outra forma. Eu estou minerando dinheiro. Aí sim, outro vídeo mostrando como que a gente faz, quais são os aplicativos que a gente usa para isso. Mas é num próximo vídeo. Aqui eu estou tirando as dúvidas sobre CryptoTab. Eu estou fazendo levantamento dentro de um mês para ver o que é válido. Se vale a pena ou não comprar o 10x. Se vale a pena manter o 2x da forma que eu adquiri. E só para finalizar o vídeo, galera, muito obrigado para todos que assistiram até aqui. Hoje, dia 29, eu comecei a fazer esse vídeo ontem. Acabou que na porreria do dia a dia eu não consegui finalizar e postar ele ontem. Estou finalizando e postando hoje, dia 29 do 4, 2021. Agradecer a todos. Ontem eu tinha 42 na minha rede. Hoje eu tenho 60. Agradecer de 60. Muito obrigado. Porque vocês me ajudam a crescer de forma sustentável, digamos assim. Vendo a diferença de ter gente na rede minerando. E vocês que estão entrando, clicarem aqui embaixo no código. Ganhem um pouquinho a mais. Façam a sua rede. Divulguem o seu código. Porque você acaba aumentando o valor que você adquire em bitcoins. Não esqueçam de se inscrever e dar um like. Toda semana eu vou fazer um vídeo tirando dúvidas sobre o vídeo anterior. Ou os comentários nos vídeos anteriores. Assim como eu falei aqui o nome das pessoas que colocaram as dúvidas. Eu vou colocar lá o link para as pessoas diretamente. E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.